A gente vai falar agora sobre o que é, dado que o propósito a gente fala sobre comunicação e projetos, desenvolver projetos ágeis, o que é o Lean Inception e qual que é a relação disso com o Agile. Então se você quer saber um pouco mais sobre ferramentas, metodologias, frameworks, você vai conhecer algo novo agora, novo para muitas pessoas, talvez para você se reconheça. Vamos entender um pouco das particularidades disso. Quem vai falar para a gente é a Mayra Machado, ela é Enterprise Lean Agile Coach, tem formação remota, coach e mentora, trainer Lean Inception, gestão 3.0 e design sprint. Com vocês, Mayra Machado, seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente. Show, obrigada, Tiago. Parabéns aí pelo evento. Gente, eu quero pedir permissão, permissão para estar compartilhando conhecimento, para entrar na sua casa, pedir permissão para que você também esteja aqui presente comigo, com o Tiago. Tiago, se quiser trazer alguma pergunta durante, fica à vontade. Então, o Tiago já me apresentou, eu sou facilitadora e trainer de Lean Inception, design sprint, strategic inception e management 3.0, entre outras várias coisas. Pessoal, o que está acontecendo no mercado? Uma coisa que a gente tem certeza, que não só o mercado, mas os produtos, serviços, eles vão mudar. E se você não acompanhar, você fica ultrapassado ou ultrapassada, como a Kodak, Blockbuster e Nokia. Então, nós precisamos trazer novas formas de construir serviço, produto, o que for. Nós precisamos ter novas formas. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui é o looping in startup, que está do lado direito, que é o construir, medir e aprender. Quando eu trago aí o formato do passado, a base é escopo, tempo, custo e qualidade. A gente não tem aí o aprendizado, a aproximação com o nosso usuário e usuária, que é bem importante. Então, o looping in startup vem do livro do Eric Rice. E a ideia de trabalhar com o MVP, Minimum Viable Product, produto mínimo viável. Uma forma de cada momento, e aí, gente, é uma convenção falar MVP 1, 2, 3. Porque MVP mesmo é o primeiro, o restante são incrementos. Então, você está melhorando esse produto. E a todo instante, nós estamos entregando o valor e validando hipóteses. Nossa ideia aqui é começar a tomar decisões por dados. Então, eu estou coletando a cada entrega, meu usuário, meu cliente quer um carro. O que que quer com esse carro? Quer se locomover? Então, eu posso entregar um skate, porque se essa pessoa precisa realmente se locomover, ela vai tentar andar com o skate. Mesmo que o feedback dela vai ser, olha, eu caí, não dá pra andar com o skate. Mas ela tentou, né? Então, isso é muito válido. E aí, a ideia é se você vai trabalhar com MVP, se eu te der um pedaço de um bolo, é um MVP? Não, porque eu tenho que ter construído o bolo todo para entregar um pedaço de bolo. Então, aqui eu trago o quê? O cupcake. O cupcake, ele pode ser o MVP do bolo, ok? Só que se eu tenho ganache aí no recheio do bolo, eu tenho que ter ganache no cupcake. Eu não posso entregar aquele cupcake sequinho, sem graça. Aqui eu tô falando do fator wall. Você tem que ter o awesome nesse produto, né? E faz todo sentido com a história do iPhone 1, aonde o Steve Jobs, né? Decisão dele colocar ali no mercado, em produção, o iPhone 1. E a frase dele, ó, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. E o Paulo Caroli, que é o autor, né? Do Linkception, ele conhece algumas pessoas da época e a pessoa virou pro Steve Jobs, não, mas me dá mais uma semana que eu coloco mais isso, eu deixo completo. Ele falou, não, vamos colocar isso em produção, tá? Então, a ideia é que o awesome do iPhone 1 tinha, né? A parte visual, de foto, de música, ele não tinha quase copy-paste, ele não tinha, quase não dava pra fazer ligação, mas o que era o awesome, né? O que era o fator wall, tinha, tá? Então, quando a gente trabalha com o MVP, produto mínimo viável, a ideia é que a cada incremento, a cada entrega que eu estou fazendo, pode ser do MVP ou dos incrementos, tá? Eu posso tomar uma decisão de continuar, cancelar ou pivotar. Então, é isso que vai te trazer essa adaptação rápida do processo, tá? E isso é agilidade. Olha o manifesto ágil, gente, uma frase super importante do manifesto ágil. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar. Então, essa descoberta durante o processo, essa forma colaborativa, isso é uma das coisas que a Lean Sérgio traz, que eu vou explicar agora pra vocês. E aí, o manifesto ágil, ela tem de todos os valores do manifesto ágil. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Solter e funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudança, mais que seguir o plano. Diga! Eu acho legal destacar isso aí, porque esse slide, esse frame, é a essência de tudo que está sendo tratado, de tudo que foi construído, quando se fala em agilidade, né? Foi quando um grupo de especialistas se reuniram e falaram assim, cara, o que é, quais são as práticas, quais são os princípios que vão nortear essa questão da agilidade? O que a gente pode pensar a respeito disso? Isso foi traduzido em, eu acho que, 200 diferentes... Não sei se 200 não, né? São 200 países, não deve ter diferentes 200 idiomas. Mas foram, sim, pro mundo inteiro esse troço foi traduzido, é muito bacana ter como referência. Com certeza. E foi de uma insatisfação, né? Porque antes, trabalhando com o método tradicional, a demora de ter um feedback, e muitas vezes, quando você entregava, já não tinha mais aquela necessidade. Então, devido à insatisfação, 17 líderes se reuniram e construíram aí o manifesto ágil, que são os quatro valores da agilidade. Temos 12 princípios e assim por diante. E agilidade, o que é, gente? Agilidade não é rapidez. Rápido é um trem-bala que vai numa direção, tá? O que é agilidade é igual um guepardo. Ele muda de direção quando precisa. E é isso que você, trabalhando com o MVP, vai te favorecer, vai te trazer competitividade também. E aí, entra a Lean Inception, para ajudar a construção desse produto em MVP. Então, a Lean Inception é um workshop colaborativo, onde você vai ter as pessoas que vão construir aquele produto, junto com os stakeholders, que vão mapear em alto nível o produto, em funcionalidades, e vão mapear a entrega incremental desse produto. A Lean Inception, ela usa técnicas de design thinking com a abordagem do Lean Startup, ok? E durante esse processo, vai estar fazendo o processo de alinhamento dos objetivos, as estratégias e o levantamento do escopo do produto, tá? Aqui é a agenda de cinco dias, onde você tem o primeiro dia com foco em negócios, você tem dois momentos muito fortes em design thinking, que são personas e jornada de usuário, e em outros momentos, a questão técnica desse produto, né? O levantamento, o entendimento, o entendimento do valor para o usuário, para a usuária, tá? E por que fazer uma Lean Inception? Para ter colaboração, integração, iteração, né? Feedback entre as pessoas. Porque, gente, se eu falar para vocês, a partir de hoje, nós vamos construir um gato. Que gato você imaginou? Escreve aí no chat. Qual gato que você imaginou? Cada pessoa vai imaginar uma coisa. Então, quando a gente se junta e estamos fazendo esse processo de entendimento, entendimento, todas as pessoas tendo a mesma voz, trazendo aí o que que tem, na sua perspectiva, o que que tem que ter esse produto, a gente está dando o quê? Uma diretriz nesse processo, gerando alinhamento, tá? Dando o quê? Mais clareza e foco no produto, olhando, claro, para o usuário, para a usuária, para quem vai usar, e tendo essa definição clara dos próximos passos. Então, isso ajuda muito o processo de desenvolvimento. E aí, aqui, como que você vai fazer uma Lean Session? Primeiro, você tem que ter um momento pré, onde você vai entender o que é esse produto e para quem é. Então, a Lean Session é a definição, né? É a concepção desse produto. Não é o desenvolvimento, mas é esse escopo desse produto. Linkando Lean Startup com Design Sprint, tá? Então, no momento pré, você vai fazer o alinhamento de expectativas, elaborar a agenda. Na Lean Session, você vai se aprofundar o que é esse produto. Trazer essa clareza, né? O como se fala em alto nível, tá? Então, durante a Lean Session, alinhe os acordos, aqui são ajudas, né? Para apoiar a facilitação. Faça uma consolidação diária do que ocorreu naquele dia. E você pode fazer uma consolidação por e-mail para engajar com que stakeholders venham no próximo dia. Faça uma retrospectiva diária. no final dos cinco dias, né? No quinto dia, fazer um showcase. Se você está fazendo presencial, tenha comida. Isso ajuda a dar uma energia para as pessoas. E Icebreaker Energizer. E no pós-Inception, aí o time vai fazer o quê? Pre-game, iteração zero, sprint zero. É a mesma coisa. Vai preparar aí para começar a desenvolver. Vai quebrar as features em user stores, né? Você pode fazer um PBB, Pro Backlog Building. Você vai provisionar máquinas, pensar em infraestrutura, vai dar continuidade de vários artefatos da Lean Session. Aí o time se aprofunda em como vai construir esse produto. Algumas dicas e sugestões, e aí já vamos para perguntas. perguntas, tá? Então, gente, vai planejar uma Lean Session? Você precisa ter pessoas-chave participando. Se não for o dia inteiro, mas lá naquele momento da consolidação. Então, aqui vão ter vários posts para vocês se aprofundarem no conhecimento de uma Lean Session. Também, faça um processo de engajamento dessa Lean Session. Então, tem... O Carole fala da campanha de e-mails. Então, aqui tem uma campanha de e-mails, né? Esses e-mails pré Lean Session que vão promover o engajamento, tá? Utilize gestão visual. Hide. Risks, assumptions, issues, e dependências. Riscos, suposições, premissas ou suposições. Questões e dependências. Parking watch. Então, são templates que você vai usar durante toda a facilitação. O parking watch é para estacionar ideias que não fazem sentido discutir naquele momento ou alto nível de incerteza. E o height, durante a discussão, se gerar insights, pode colocar lá. E a agenda Barnup, que é uma gestão do tempo à vista. Glossário. Já estou fechando, tá, Tiago? Glossário. Se as pessoas estiverem falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes ou coisas diferentes com a mesma palavra. Glossário. Vai lá. O que é isso para nós? Também, durante o processo de facilitação, qualquer facilitação, até online, gente, utiliza Icebreaker e Energizers. Vão te ajudar as pessoas a interagir melhor, a quebrar aquelas couraças, aqueles bloqueios de comunicação, né? Ajudar as pessoas a interagirem mais. E aqui, um post onde eu adaptei os cinco dias para três dias. Então, Paulo Caroli, que é o autor, ele traz, assim, se você for reduzir a sua Lean Sceptre, reduza, no máximo, em três dias. Não reduza menos do que isso, ele fala, não é Lean Sceptre. Então, aí, é um post trazendo aí como fazer. E aqui, uma atividade que, quando o produto existe, eu faço. Então, se você aí está no meio de um projeto, quer saber sobre dívida técnica, essa é uma boa atividade para você fazer, para você levantar dívidas técnicas. Mas na Lean Sceptre, eu uso para todo mundo estar no mesmo degrau, né? Se o produto já existe. Então, o produto existe, eu gosto de fazer essa atividade, que é mapeamento do fluxo atual. E aí, aqui, é uma palestra que eu fiz no Lean Kanban para você levar só as funcionalidades do seu NDP para o seu Kanban. Então, você fazer o link de funcionalidades com o User Store, que se não, vira aquele saco sem fundo, começa a brotar User Store de todos os lugares. E aí, você perde o fio da meada da sua Lean Sceptre. Então, para isso não acontecer, leva, faz como se fosse uma árvore, né? E aí, quando finaliza aquelas User Store, finalizou a sua funcionalidade. Então, você começa a ter essa rastreabilidade, sabe de onde é aquelas User Stores. Bom, eu quero convidar vocês, se vocês aqui, todo mundo estiver participando do evento, né? Agradecer ao Grupo Voito pelo convite. Eu facilito diversos workshops, então vocês têm desconto aí, utiliza o cupom VOITOVIP15OFF, tá? Nas, em qualquer um dos search shops, o pessoal da organização está compartilhando aí no chat com vocês. Eu apoio a diversidade na TI, não só na TI, em qualquer lugar. Então, o quanto é importante a gente ter diversidade, isso favorece os produtos, a organização, em vários quesitos, e é isso, pessoal, aqui está um link da apresentação, nesse link ela está mais completa, tem alguns outros assuntos que eu fui falando, mas de uma forma mais íntegra, tá? Então, aqui é para a gente poder agora responder as perguntas, ok? Então, pessoal, eu vou já tirar, vão também compartilhar o link do LinkedIn, eu já vou tirar o compartilhamento. Muito bacana, obrigado pelos ensinamentos aí, obrigado pelo cupom de desconto em nome dos nossos alunos aí, aproveitem galera, a oportunidade. Eu quero, se choveram dúvidas aqui, a gente vai escolher aqui as melhores, foi muito bacana a interação da galera, foi muito bacana também, particularmente, conhecer uma nova metodologia, né? Vou fazer um overview aqui dos insights que você passou, e o que me marcou, primeiro essa questão das mudanças, exemplos de empresas que não mudaram e quebraram, isso é uma verdade absoluta, o sucesso do passado não representa o sucesso do futuro, tenho certeza disso. Esse novo conceito de gestão de projetos, que é focado mais em agilidades, em ciclos de aprendizado mais curtos, que fazem a gente crescer e se desenvolver. O que é o Lean Inception? O workshop colaborativo para mapear entregas, para mapear fluxo de valor, para fazer coisas melhores, né? Então, uma jornada de cinco dias, eu gostei, porque essas metodologias, elas costumam ter um passo a passo para a gente poder aplicar. Lembrou muito da filosofia Kaizen, né? Os eventos Kaizen que são realizados dentro das automobilísticas, dentro de empresas que utilizam essa metodologia. Por que isso, né? Por que colaborativo? Porque quando a gente se conecta, a gente consegue a gente se engaja mais. Isso é muito importante. Como você colocou um evento pré, um evento durante, um evento pós, pós-inception, durante, me marcou muito que você falou que é importante ter comida para motivar. Realmente, olha, eu não penso com fome, não. Falo que comida é a liga da humanidade. É um meio de tudo. Então, reunir pessoas é porque processos imersivos gastam muita energia, né? Então, a comida é uma maneira de ser um energizer também. E aí, o que você fechou falando sobre a diversidade aí faz muito sentido também porque a gente percebe que a diversidade é o combustível para soluções inovadoras, né? Então, tem que ter pessoas diferentes que conseguem se conectar e alcançar resultados que não fariam individualmente. Então, a diversidade não é balela, não é um apoio à causa, não é isso. É realmente uma estratégia competitiva empresarial hoje. foi isso. E a gente já teve produtos liberados no mercado que, por uma falta de diversidade, ele não atendeu toda a população. Tem um vídeo e aí publicaram, alguém do Facebook, eu só não lembro o nome, tá? Mas, aquele de você colocar a mão para cair o sabão, a pessoa... Oi? Eu não vi esse, não. Então, há uma máquina, aquelas máquinas... Ah, tá, 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 máquina de... E aí o sabão, né? Quando uma pessoa branca, né, coloca a mão, vem o sabão. Uma pessoa negra, aí a pessoa até pega um papel branco, quando passa o papel branco, cai o sabão. Quando não passa, quando passa a mão da pessoa, a pessoa negra, não cai o sabão. Então, assim, isso demonstra a falta de diversidade do time que criou aquele... Aquela... Aquela máquina, né? Então, o quanto que com a diversidade você consegue ter muito mais perspectiva, tensão criativa, inovação, né? E aí não só diversidade de gênero, né? Raça, enfim, mas também diversidade cultural, diversidade de idade, diversidade. Sim, sim. Achei muito pertinente esse assunto, a gente trazer esse assunto pra essa questão da agilidade, porque as pessoas, elas acham que ser ágil é adotar Scrum, é adotar Kanban ou qualquer tipo de método específico. E dentro do empreendedorismo, né? Você colocou aí o Startup Enxuta do Eric Rice, que é uma grande referência. Ele fala muito sobre esse processo, né, de executar rápido, de agir rápido, um ciclo de melhoria contínua, que vem lá do PDCA, Deming, e uma longa história por aí. Mas o assunto tá bom, a gente tem que controlar aqui porque tem as dúvidas da galera. Vamos ver qual vai ser a dúvida que foi a vencedora elencada pelo nosso time de especialistas que tá fazendo curadoria do material aqui. A dúvida que vai ganhar a nossa formação de Agile Scrum Master Exim. Manda ver. Maria de Fátima Maia. A avaliação do Lean Inception, além de projetos e produtos e serviços, é aplicável ao processo de planejamento estratégico das organizações? Não. Ela é... O foco é produto, mas você pode usar para projetos, para times, para serviços. Para o planejamento estratégico, eu e o Andy Barbaosa, nós criamos, e aí eu vou mandar aí no chat aqui do time para eles compartilharem com vocês, o Strategic Inception. Aí é uma técnica baseada na Lean Inception para fazer planejamento, tá? Deixa eu aqui escrever. Então, entrando aí no site, eu compartilhei com o time aqui no chat para compartilhar aí com vocês. Eu não sei, aqui cai no chat do pessoal? Cai, já vai para a tela em alguns segundos. Produção, manda ver. Então, isso. Então, o Strategic Inception, sim, esse é para planejamento estratégico. Então, também, tem a mesma, é isso que é, nasceu com, como eu sou facilitadora de Lean Inception, aí há mais cinco anos, eu me baseei muito na Lean Inception. Legal. Vamos para a segunda. Gary Heiner, a proposta de Lean Inception está me lembrando um pouco o Design for Six Sigma. Existe alguma correlação entre elas? o principal tem coisas do Design Desculpa, Design Thinking, né? Então, a ideia, até, a última atividade, que é o MVP Canvas, a gente tem quadrantes que fazem o Looping Design Thinking, que é aprender para construir, né? Então, você tem aquele aprendizado de olhar para as pessoas, de olhar para a jornada e ver se aquilo está fazendo sentido, e o Looping Lean Startup, que é construir para aprender, tá? mas não com seis signos, não. Não tem a base, principalmente, no Looping Lean Startup, tá? No Lean Startup. A base mesmo surgiu do Rupi, então, onde o Carole fazia Inceptions, não era Lean, né? Mas de um mês no cliente, tá? e terminava com Story Mapping, onde, tipo assim, era quase um L de parede fazendo Story Mapping, então, eram coisas que geravam desperdício que, em menos de um mês de trabalho, via que metade do que foi feito ali não fazia sentido, e aí ele começou tanto usar Design Thinking, mas na época ele estava lendo o Lean Startup, do Eric Rice, e aí ele começou a criar o Lean Saption e aí nisso nasceu o filho dele, ia ficar difícil para ele ficar um mês fora, então foi juntando a situação que ele estava vivenciando e o cliente ter a abertura dele pôr em prática, e aí foi com experimentação e validação, né? Dando certo aí o Lean Startup, o Lean Saption. Vamos para a saideira? A Bárbara Laurindo mandou uma pergunta que bacana, como fazer para traduzir em ações e até mesmo ideias produtos altamente inovadores e difíceis de definir? O Lean Saption pode ajudar nessa tarefa? Pode, mas você tem que trabalhar o Discovery, né? Então, antes mesmo do pré-Inception, você tem que ter papéis ali, então normalmente designer, com PO, Product Owner, OPM, Product Manager, que vai estar trabalhando em um Discovery, né? Então, o entendimento real da necessidade, não adianta você, se não vira desperdício, né? A Lean Saption é o Define, então você já deve ter feito, se alguém aqui conhece o Design Sprint, são maneiras de validar ou invalidar a sua ideia, tá? Então, o interessante é que você tenha feito pesquisa, entendimento do seu público-alvo e assim por diante, tá? Então, não é entrar direto em um Lean Saption, você tem que ter feito um Discovery, então base de dados aqui ajuda muito, então normalmente quando você está fazendo ali um pré-Inception, conversando com o time, fazendo alinhamento com o PO, o PM, essas pessoas que fizeram o Discovery, elas já têm alto nível ali qual o mínimo de funcionalidade que você tem que ter, até você já tem que ter, até preparar essas pessoas porque elas já vão estar assim no que elas criaram, né? Elas já vão estar encantadas com aquilo que elas criaram, então elas têm que descolar porque você vai entrar numa Lean Saption e não é pra ter o tipo de falar assim, é pra ser assim porque eu quero, não, ali você vai estar construindo de forma colaborativa, então, boa pergunta, muito boa, e aí se você está trabalhando ainda com produto, né, inovação, o interessante é você de vez em quando você pode estar trabalhando até com o processo realmente, é isso que você tem que entender, você está no nível de ideia ou você está no nível realmente de produto? Porque se você está no nível de produto, você já fez todo um processo antes, né? e nível de ideia, o interessante é que você faça um design sprint. Maira, muito obrigado pela participação, muito bacana a maneira como você apresentou essa filosofia, essa metodologia, o framework, enfim, a gente tem até que tomar cuidado como vai falar porque são tantas terminologias, eu queria que você deixasse aqui, a produção está colocando os seus contatos no LinkedIn, Mária Rodrigues de Souza, é isso? É, o nome de solteira, não deu para mudar, já estava feito o LinkedIn. Bom, bom demais, muito obrigado, viu, prazer contar com você aqui no nosso evento, valeu. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau, valeu.